Últimas notícias do mercado da bola. O Vila Nova anunciou o goleiro Felipe Sheibig por empréstimo junto ao Grêmio. Bahia garante empréstimo do meia Nicolas Acevedo por mais uma temporada. Corinthians sonda a situação do zagueiro Carlos Salcedo, do Cruz Azul. O Timão avalia fazer uma oferta nos próximos dias. Já o Botafogo negocia com o atacante Igor Jesus, que está de saída do Xabab Yawali. Atlético Paranaense está perto de anunciar Gonzalo Mastriani. O furacão retomou as conversas e o América aceitou reduzir os valores para fechar a venda. Vasco fecha o empréstimo do goleiro Kehler do Internacional, acerta a contratação do volante Pablo Galdames do Gênoa e ainda encaminhou a contratação do lateral Victor Luiz, que estava no Coritiba. Shakhtar Donetsk anunciou o meia Marlon Gomes por 12 milhões de euros junto ao Vasco. Desde 2015 à frente do Liverpool, o técnico Jurgen Klopp anunciou hoje que deixará o clube ao fim da temporada. Manchester City empresta o meia Calvin Phillips ao West Ham até o fim da temporada.